Olá, bom dia! Segunda-feira, 26 de abril de 2021, o Jornal da Lese 1ª edição está no ar. Veja os destaques de hoje. As ações de enfrentamento à pandemia continuam no foco dos debates nas sessões da Assembleia Legislativa. Campanha Solidarize-se arrecada alimentos e produtos de higiene e de limpeza para ajudar famílias em situação de extrema pobreza. E veja também as mudanças para a retirada da carteira de identidade e o projeto de lei que reconhece as casas de farinha como patrimônio cultural do Estado. Você vai saber como essa lei beneficia e fortalece o agricultor familiar. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora no Jornal da Lese que está no ar. Olá, muito bom dia! Um excelente início de semana. A gente começa o Jornal desta segunda-feira com os destaques das últimas sessões mistas realizadas na Assembleia Legislativa. O enfrentamento à pandemia e a CPI da Covid-19 criada pelo Senado Federal foram alguns dos temas debatidos e você acompanha um resumo a partir de agora. Na sessão legislativa da terça-feira, 20 de abril, o deputado Irã Barbosa comentou sobre o Dia Nacional de Luta e Conscientização, que reivindica o combate à fome e vacinação, uma mobilização das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. O deputado destacou que o governo federal não fez os preparativos necessários para evitar o atual cenário da pandemia no Brasil. Irã Barbosa também falou da insegurança alimentar e afirmou que a pandemia agrava a situação da fome no país, mas que o crescimento também está relacionado, por exemplo, à flexibilização de direitos trabalhistas realizada nos últimos anos. Outro deputado que destacou o Dia Nacional de Luta e Conscientização foi Francisco Gualberto. Citando o governo federal, o deputado afirmou que os erros cometidos foram premeditados e que são esses erros que a CPI da Covid-19 instalada em Brasília quer apurar. Por fim, comentou sobre a situação de outros países que, segundo ele, tomaram medidas mais adequadas para o enfrentamento da pandemia. Em sua fala, o deputado Geórgio Passos relatou a situação de uma fábrica instalada no município de Nossa Senhora Aparecida, que apresenta dificuldades financeiras por conta da pandemia. Nós estivemos na última sexta-feira vendo de perto o drama daqueles trabalhadores. Essa fábrica que já teve 500 pessoas trabalhando hoje, conta com 200. E as pessoas passaram dificuldades. Conversamos com o representante da empresa. A empresa não está conseguindo vender a sua produção. Lá no estoque existem 60 mil pares de sapatos masculinos. Em virtude da crise, em virtude da pandemia, várias cidades fazendo toque de recolher, lojas fechando, lojas abrindo. E isso atrapalhando o comércio. E aí vem o outro lado, que é o desemprego. A gente faz aqui um apelo ao governo do estado, a todos os colegas deputados mais uma vez, para a gente somar forças para buscar alternativas e evitar o fechamento dessa unidade. O deputado Jorge Passos também comentou sobre a movimentação para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito nalese. Basicamente, a gente quer analisar as ações e omissões do governo estadual no enfrentamento à Covid. Lógico, analisando também os recursos que vieram do governo federal ano passado, que foi muito dinheiro. E a questão dos respiradores via Consórcio Nordeste, que esse ano, esse mês de abril, completa um ano de um prejuízo de 5 milhões de reais. E aí a gente muitas vezes fica sem entender a fala de alguns colegas. Parlamento é lugar de fiscalização. Parlamento, sim, é o local de a gente saber se os demais poderes estão cumprindo a lei. Em sua fala, a deputada Kiti Lima fez um apelo para adesão dos demais deputados à CPI da Covid. Em seguida, informou que fará uma reunião com a Procuradoria da Mulher Nalese para tratar das denúncias dos casos de assédio realizados por pastores evangélicos. Por fim, Kiti Lima criticou a postura da Prefeitura de Aracaju em relação a gatos que estão se reproduzindo nos mercados. Ela sugeriu que a Prefeitura faça a castração e o encaminhamento para adoção responsável. Já o deputado Adaito Martins se declarou contrário à instalação de uma CPI da Covid na Lese. A CPI que foi criada em Brasília, que está sendo criada pelo Senado Federal, é justamente para ver a omissão do governo federal quanto ao enfrentamento à Covid. Justamente na hora que o Brasil está precisando tanto do governo, de um comandante, ele se escovou e levou tudo na brincadeira. Então acredito que a CPI é para fazer essa apuração, não para apurar contas. Para apurar contas, nós temos o Tribunal de Contas da União e a CGU que apura as contas do Recurso Federal. Então não há necessidade dessa CPI num momento tão conturbado que nós estamos passando. O deputado Ibrahim Monteiro prestou solidariedade à família do jovem Fábio Menezes, que faleceu na segunda-feira vítima da Covid-19. Em seguida, parabenizou os lagartenses pelo aniversário de 141 anos de emancipação política da cidade de Lagarto e destacou a cultura e economia pungente do município. Também parabenizou o Lagarto Futebol Clube, criado por ele e outros amigos, e que na terça-feira completou 12 anos de existência. Em sua fala, a deputada Maria Mendonça demonstrou preocupação com o tema da fábrica de Nossa Senhora Aparecida e citou uma reunião remota com a CDTEC e a Codize diante de casos anteriores de fábricas desativadas em Ribeirópolis e Carira. Ela espera que haja por parte do Estado uma celeridade maior para que outras empresas se instalem nos espaços desativados e para que as pessoas tenham o direito de retornar aos seus trabalhos. Além disso, Maria Mendonça comentou sobre uma moção protocolada que solicita ao governo do Estado a prorrogação do prazo para o ICMS do milho, no valor de 2%, que vence no dia 30 de abril. Ela pediu à mesa diretor o encaminhamento da moção para a pauta de votação. O deputado Zezinho Sobral, líder do governo na casa, trouxe dados de ações de enfrentamento à pandemia realizadas pelo governo do Estado e comentou sobre a proposta da CPI. Quando se discute pandemia, as pessoas falam de UTI, falam de medicamentos, leitos, número de óbitos e agora de CPI. E eu me pergunto se isso se resume ao tratamento desta crise. A gente precisa ter mais UTIs, a gente precisa abastecer os hospitais de medicamentos, a gente precisa cuidar dos profissionais que estão na linha de frente, a gente precisa acompanhar a vacinação, isso sim é importante, capaz de debelar essa pandemia, debelar essa segunda onda e avançar para que não tenhamos uma terceira lá na frente. Então, e um caso importantíssimo, as pessoas falam de economia, perda de emprego, alguns se juntam para fazer uma ajuda humanitária, mas aconteceu e está acontecendo neste mês de abril, uma ação importantíssima por parte das escolas públicas estaduais, que é a distribuição de kit de alimentação a mais de 150 mil alunos da rede pública estadual, no universo de 2 milhões de habitantes. Nós temos aí um percentual significativo, 7, 8% da população sendo atingida de uma única vez, e se você multiplicar pelas famílias, nós vamos aí a 20, a 25% da população sergipana recebendo alimento. Kit com 20 itens e 2 quilos de proteína por aluno. Um outro momento, 20 mil sergipanos já recebem uma ajuda complementar do cartão mais de 100 reais. Isso foi prorrogado até junho deste ano, como forma de apoio àquelas famílias que já estão recebendo outras ações. Nada impede. Se recebe o governo federal, pode receber também do governo estadual. Mas nós aprovamos um projeto de lei para os autônomos, aqueles que trabalhavam em feira, em eventos, em outras áreas artísticas, culturais, por exemplo, que estão sem trabalho. E foram aprovadas duas parcelas. A primeira parcela, com 5 mil pessoas, daqueles que não estão recebendo outros programas, que estão na extrema pobreza, sendo pagos até esta sexta-feira. Então, são mais 5 mil sergipanos recebendo 200 reais. Até esta sexta-feira, os cartões já foram enviados, carregados para os municípios. E a Secretaria de Assistência Social de cada município fará a entrega. Ainda durante a sessão da terça-feira, na Casa Legislativa, oito indicações foram aprovadas. Cinco indicações foram de autoria do deputado estadual João Marcelo. O parlamentar solicita ao governo do Estado que promova a reforma da pavimentação asfáltica, sinalização vertical e horizontal, além da instalação de sistema de iluminação na rodovia SE-464, via que permite o acesso à sede do município de São Cristóvão, através da BR-101. Ainda sobre o município de São Cristóvão, outra indicação pede pela reforma da revitalização do Cristo Redentor da cidade, bem como da região adjacente, e a revitalização e reconstrução física do Parque Ecológico João Alves Filho, conhecido como Bica dos Pintos, no bairro Colônia dos Pintos. A reestruturação do sistema elétrico do Colégio Estadual General Calazans, em Nossa Senhora das Dores, haja vista existir um projeto de climatização das salas de aulas, parado por necessidade de adequação de toda a estrutura, e a revitalização do atracadouro, conhecido como catamarã, situado à margem do rio Vaza Barris, com acesso através da ladeira Porto da Barra, no centro de São Cristóvão. Também foram indicações aprovadas do deputado João Marcelo. Ainda durante a primeira sessão mista da semana, na Casa Legislativa, a deputada Janier Mota teve duas indicações da sua autoria apreciadas e aprovadas. As indicações pedem que o Estado viabilize a perfuração de um poço artesiano nos assentamentos Cajueiro, Chafardona, Pica-Pau e no povoado Urussu, em Monte Alegre. Da deputada Kit Lima, foi aprovada uma indicação pedindo ao prefeito de Carida que viabilize a reforma e manutenção da Praça José Durval Matos, tendo em vista os problemas físicos e estruturais presentes no local. Já na sessão legislativa da quinta-feira, 22 de abril, o deputado Irã Barbosa usou a palavra para comentar a aprovação na Câmara Federal do Projeto de Lei nº 5.595, barra 2020, que reconhece o formato presencial da educação como serviço e atividade essencial. O deputado afirmou que, de acordo com a Constituição do Brasil, a educação é um direito público. É algo que tem que ser assegurado de forma incontestável, mas que isso é diferente de reconhecer o formato presencial como essencial, proibindo o fechamento em épocas como essa de pandemia ou de calamidades como enchentes, por exemplo. O deputado acrescentou que essa proposta aprovada não discute a qualidade do serviço, mas apenas impõe a obrigatoriedade de uma oferta presencial e força a reabertura das escolas durante a pandemia. Por fim, ainda tratando do tema educação, Irã Barbosa afirmou que fará uma moção de repúdio à fala do líder do governo federal, Ricardo Barros, por declarações ofensivas aos professores. De acordo com o Irã, é necessário reconhecer que, mesmo com a pandemia, os professores continuam trabalhando muito. O deputado Francisco Gualberto e a deputada Maria Mendonça se somaram às declarações do deputado Irã Barbosa e se disponibilizaram para assinar a moção de repúdio. De acordo com Maria Mendonça, o que o governo deveria fazer era estruturar as escolas para receber os alunos. Ela considerou a criação da lei que torna o formato presencial de educação como essencial, como lamentável. As indicações aprovadas foram de autoria do deputado Capitão Samuel. As proposições solicitam o governo do estado de Sergipe que promovam os meios para integrar os agentes prisionais na primeira etapa do plano de imunização contra a covid-19 e que sejam integrados ao plano de vacinação os agentes de vigilância no estado. Ainda durante a sessão mista da quinta-feira na Casa Legislativa, três moções de aplauso foram votadas. Uma da deputada Kiti Lima, a TV Sergipe, pela produção e transmissão do programa Giro Sergipe, que enaltece a cultura, belezas naturais e principalmente as tradições dos diversos povos do estado. A outra moção de aplauso de autoria da deputada Janier Mota, ao presidente da Associação Desportiva Confiança, Igor França, pela reestruturação total do clube de futebol, a exemplo da recente inauguração do Centro Administrativo e do Estacionamento, localizados no Centro de Treinamento Sabino Ribeiro. Por fim, entre as moções de aplausos, uma do deputado Talisson de Valmir, parabenizando Dom Frei João José Costa, arcebispo metropolitano de Aracaju, os advogados Adelmo dos Santos Júnior e Ana Lúcia Dantas Souza Guiá e a todos os membros associados pela implantação da Associação de Juristas Católicos da Arquidiocese de Aracaju. De autoria da deputada Goretti Reis, uma moção de apoio ao Ministério da Educação para a regulamentação da inclusão regional através do bônus regional para as universidades federais, estimulando a permanência dos estudantes em seus estados. Saindo agora um pouco das notícias do Parlamento Sergipano, vamos saber como é que fica o tempo na capital sergipana nesta segunda-feira. Vamos ao telão. A semana começa com muitas nuvens, com curtas aberturas e chuvas isoladas. A temperatura máxima prevista para hoje é de 30 graus, a mínima de 25 graus. A probabilidade de chuva é de 70% e o índice ultravioleta é 9. Sol nasceu hoje às 5 horas e 33 minutos e deve-se pôr às 5 horas e 18 minutos. Depois do intervalo, o assunto é a Covid-19. Eu volto em instantes, não sai daí. Estamos enfrentando a Covid-19 com determinação, obstinação e fé. Marcas incontestáveis da nossa gente. Descobrimos em nós o poder da empatia e assim nos unimos de corpo e alma contra o coronavírus. E mesmo nesses tempos tão desafiadores, a Alese não parou um momento sequer. Disponibilizou recursos para a compra de equipamentos essenciais ao combate da pandemia e tomou relevantes precauções quanto aos seus servidores, como exames preventivos e rodízios na frequência diária de trabalho. A Assembleia Legislativa de Sergipe sabe que com a participação e união de todos, grandes desafios podem ser superados. Alese você no combate à Covid-19, em favor da vida e de um futuro cada vez melhor para todos. Nos hospitais e nas unidades de saúde, existem pessoas precisando de você. Doar sangue é uma prova de amor ao próximo. Procure o Hemose sem medo. Agende seu horário para evitar aglomeração e priorize seu atendimento. O governo de Sergipe tomou medidas para tornar a doação de sangue mais segura ainda, com total higienização dos ambientes. Indiaroba está localizado no litoral sul do estado de Sergipe, a 100 quilômetros da capital, Aracaju, e sua população é de quase 18 mil habitantes. A economia do município está baseada principalmente na produção de coco, mandioca, laranja e abacaxi. Também são destaque a criação de gado de corte e a produção de leite. O fato de estar às margens do Rio Real, o município atrai visitantes nos fins de semana, contando assim com mais uma fonte de renda, o turismo. O PIB do município está dividido da seguinte forma. 55% estão relacionados à administração pública. 21% ao setor de serviços, 20% à agropecuária e 4% à indústria. No plano de desenvolvimento de Sergipe, a contribuição de Indiaroba é fundamental. Indiaroba, sua vocação impulsiona nosso estado. Eu sou a confiança de que algo bom acontecerá. Eu sou a crença de que o desejo se torne realidade. Eu sou o alvo da expectativa. Eu sou os abraços do amanhã. A dose de dias melhores. O gesto que salva vidas. Quem sou eu? Eu sou a esperança. O Jornal da Leste está de volta e olha só. Solidarize-se. Esse é o nome da campanha que está convocando a população sejipana a doar alimentos, material de higiene e limpeza, máscaras e álcool 70. Tudo que for arrecadado será doado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Para saber como doar e ajudar neste momento, você confere na reportagem de Aline Braga. A situação de insegurança alimentar já atinge mais da metade dos lares brasileiros. A informação é do estudo Efeitos da Pandemia na Alimentação e na Situação da Segurança Alimentar no Brasil, coordenado por pesquisadores da Universidade Livre de Berlim, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Brasília. Em Sergipe, o cenário não é diferente. De acordo com a vice-governadora do Estado, Aliane Aquino, o lançamento da terceira etapa da campanha Solidarize-se é necessário num momento como esse. Nós fizemos duas etapas no ano passado, onde foram arrecadadas 87 toneladas de alimentos, nas duas edições. E olha que nós estávamos vivendo um momento que ainda era muito menos preocupante do que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um aumento de transmissão muito alto, um aumento de número de mortes no nosso país. E isso é algo muito preocupante. Porque ao mesmo tempo que nós precisamos que as pessoas fiquem em casa, que não saiam de casa, que evitem aglomerações, que evitem a transmissão desse vírus que é tão mortal. Nós precisamos fazer com que as pessoas tenham alimentos em casa. Então, foi por isso que nós, enquanto governo do Estado de Sergipe, fizemos uma parceria com vários grupos empresariais do nosso Estado, com os movimentos sociais, para que a gente faça a terceira edição da campanha Solidarize-se e que a gente amenize a fome da população sergipana. Nas primeiras etapas da campanha Solidarize-se foram doados 5.476 kits alimentícios, fruto de doações. Nessa terceira etapa, podem ser doados materiais de higiene pessoal e limpeza em geral, alimentos não perecíveis, álcool em gel 70% e máscaras. A assistente social Inácia Brito foi uma das doadoras no Drive Solidário, um dos pontos de arrecadação. Nada mais justo do que a gente que tem possibilidade de contribuir nesse momento, vir aqui fazer a nossa parte e colaborar, para que esse alimento possa chegar à mesa de pessoas que, por um motivo ou outro, principalmente por conta do período pandêmico, estão com dificuldade de acessar o mercado de trabalho e, com isso, falta alimento na sua casa. Então, essa foi a maior motivação, ou seja, um pouco de solidariedade nesse momento. Eu acho que é importante que todo mundo, toda a sociedade se mobilize para ajudar o outro e colaborar com a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. O Drive Solidário está localizado no Largo da Gente Sergipana, na Avenida Ivo do Prado, em Aracaju. Ezio Deda, superintendente do Instituto Banese, explica o papel do Instituto na campanha. No ano passado, o Instituto teve uma ação efetiva, naquele projeto de confecção das máscaras em Tobias Barreto e doação aqui no Largo da Gente Sergipana, em vários locais do estado, onde conseguimos produzir mais de 400 mil máscaras, dando empregabilidade temporária a mais de 50 costureiras lá do polo, texto de Tobias Barreto. Depois fizemos dois editais para os artistas. Estamos, nesse momento, preparando um novo edital, que será lançado no mês de maio ainda. E essa ação agora, em parceria com a vice-governadoria, representando o governo do estado, a Secretaria de Inclusão Social, e esse pool de empresas que entra como parceiro, na verdade, fará com que essa campanha seja um sucesso absoluto, eu tenho certeza. De acordo com a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social, Lucivanda Rodrigues, a Solidarize-se está sendo ampliada, porque o número de pessoas necessitadas também aumentou. Esse ano, por conta dos efeitos da pandemia, efeitos nefastos que todo mundo está vivenciando aí, a gente tem um público bem maior. São segmentos informais, pequenos eventos, uma série de categorias, que, por conta das restrições de funcionamento e do isolamento social, acabam ficando impedidas, né, de desenvolver regulamente suas atividades. Setores que antes não faziam parte, né, não apresentavam demanda, se viravam por conta própria, e agora a gente precisa ter um olhar diferenciado e com agilidade. O processo de identificação de pessoas que podem receber as doações também será melhorado. De acordo com Lucivanda Rodrigues, a base do Cadastro Único será ampliada e também será fortalecida a rede de cooperação com as prefeituras. A gente tem recebido, tem atendido, tem tentado organizar esse público para a gente conseguir identificar, porque uma boa parte da pobreza, do sistema de pobreza, está identificada no Cadastro Único. A gente tem fortalecido o trabalho junto aos municípios, para que eles também possam promover adesão à campanha, de forma que a solidariedade possa se estender por todo o estado de Sergipe, e que a gente efetivamente consiga também atender a todos esses municípios com o auxílio das secretarias de assistência das prefeituras. A ideia é que a população sergipana possa abraçar a campanha, para que ela passe a ser um gesto de solidariedade de todos. Eu tenho dito muito que essa campanha não é uma campanha só do governo do estado, não é uma campanha só dos empresários, nem só dos movimentos sociais. É uma campanha do sergipano para o sergipano, para que a gente não deixe nenhuma família no nosso estado com insegurança alimentar. Nós temos um PIX também, que nós abrimos esse ano. Então, esse PIX, se você não quiser sair de casa, não quiser sair para comprar o alimento, nem se chegar a trazer para a entrega, você pode destinar qualquer valor, que vai nos ajudar muito. As transferências também podem ser feitas para a conta do Instituto Banese, utilizando os seguintes dados. Conta Corrente 03, barra 103, 9573, agência 43. Outros pontos físicos também estão disponíveis. Um ponto importantíssimo é esse aqui, em frente ao Museu da Gente, sergipana. É um ponto central da campanha, mas temos também na Secretaria de Inclusão, funcionando esses das 8 às 14, todos os dias, exceto sábado, domingo e feriados. E contamos com diversos supermercados e outros setores do comércio que estão também se agregando à campanha. Pois é, você que pode ajudar, é só entrar em contato também para participar dessa campanha. Muitas pessoas nesse momento de pandemia estão passando por dificuldades, por situações muito difíceis. Comentamos todos os dias aqui no jornal sobre isso. Então, se você fizer a sua parte, cada um fizer um pouquinho, a gente pode ajudar muitas pessoas nesse momento. E agora vamos aos números da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, Sergipe contabiliza 196.699 casos e 4.137 óbitos. Neste domingo, foram registrados 706 novos casos e 22 óbitos. Nesse momento, 807 pacientes estão internados em hospitais das redes pública e privada e 45% aguardam uma vaga na UTI. E olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou na semana passada o uso emergencial de um coquetel contra a Covid-19. São dois medicamentos de aplicação intravenosa e com uso restrito a hospitais. Segundo a Anvisa, o tratamento não é indicado para pacientes graves. Para saber um pouco mais sobre esse coquetel, eu converso agora com a Daniela Hager, que é professora do Departamento de Educação e Saúde da Universidade Federal de Sergipe. Muito bom dia, Daniela. Seja bem-vindo ao Jornal da Lese, né? Nesta segunda-feira. E conta pra gente um pouquinho como é que funciona esse coquetel. Pra quem está assistindo, né? Ficar ciente de como é que ele funciona. Bom dia. Esse coquetel, ele é composto de dois anticorpos, que são chamados de anticorpos monoclonais, e ele atua como uma imunidade passiva. Ou seja, o que que acontece? Esses anticorpos, eles são infundidos no corpo e aí eles vão defender o organismo contra o vírus. Essa medicação, ela é indicada especialmente para quais tipos de pacientes? Todos os pacientes ou não? Especificamente, alguns podem tomar, outros não. Então, ele não é recomendado como... para pacientes graves, né? Porque foi visto uma piora no quadro, inclusive de alguns pacientes. E ele está autorizado para uso emergencial em pacientes a partir de 12 anos com mais de 40 quilos. Entretanto, ele é determinado mais para pacientes que têm uma chance de agravamento da doença. Ou seja, que apresentam aqueles fatores de risco já conhecidos. Os resultados da pesquisa com relação ao coquetel, né? Mostraram uma boa eficácia dele, como é que funciona? Isso. Os dados, eles mostram que houve uma redução entre 70,4% no número de pacientes hospitalizados ou com risco de morte. Tá? Esses dados, eles são dados ainda não publicados em estudos que estão em andamento. E a Anvisa, né? Aprovou um prazo de validade de dois meses para esse medicamento, né? Por se tratar de um uso emergencial. Para quem está assistindo, explica um pouquinho, Danila. Como é que funciona, né? Essa questão de uso emergencial e ainda não ser definitivo. Quais etapas são precisas para que ele se torne definitivo? Então, o que acontece é que os estudos, eles ainda estão sendo desenvolvidos. Então, atualmente, existem quatro estudos que são estudos com uma população um pouco maior. E aí, para a gente poder realmente, de fato, ter uma aprovação regular, vamos dizer assim, precisa que esses estudos sejam concluídos e que a gente realmente tenha uma confirmação da eficácia. Como a gente está no meio de uma pandemia, o uso emergencial, ele tem sido corriqueiro em relação a algumas situações que podem melhorar ou amenizar o cenário que a gente tem enfrentado. E é esse o caso desse coquetel. Então, a gente precisa ainda esperar esses estudos serem finalizados, serem publicados e outros estudos também serem realizados antes de ter a aprovação definitiva. Com relação à questão da aplicação das vacinas da Covid-19 em pacientes que foram submetidos, não tem pesquisas com relação a pacientes que foram submetidos ao uso do coquetel e também com relação à vacina. Então, uma pessoa que for submetida a esse coquetel, ela tem que esperar um prazo, um tempo mínimo para poder tomar a vacina da Covid-19? Isso. Como o medicamento ainda é recente, aliás, tudo na pandemia ainda é muito recente, esses estudos mais específicos, eles ainda não foram desenvolvidos ou estão em fase de desenvolvimento, sem respostas ainda. Então, no caso de pacientes que fizeram uso do coquetel, a recomendação dada por todas as entidades que aprovaram o seu uso emergencial, inclusive a Anvisa, é que se aguarde cerca de 90 dias para poder fazer a imunização com a vacina, com qualquer um dos imunizantes da vacina da Covid-19. Daniela, só para explicar, assim, com mais detalhes para a gente, por que esses pacientes mais graves, eles não podem ser submetidos a esse coquetel? Bom, uma das possibilidades que a gente tem, que ainda não há uma resposta definitiva, é em relação ao tempo de doença. Então, normalmente, os pacientes graves, eles são pacientes que já estão progredindo na sintomatologia, já estão passando por um processo de piora do quadro, mas não causado pelo início da infecção, que é o que o medicamento tenta reduzir. Então, esses pacientes, eles não teriam um benefício em relação ao seu uso, sendo que o grande problema desses pacientes que agravam é a tempestade de citocinas, ou seja, a resposta do nosso corpo em relação ao vírus, não o vírus exatamente, mas sim o que acontece depois da entrada do vírus e depois de um período de infecção. Então, como esse medicamento é um medicamento que potencializa a resposta imune, pode ser que ele cause um agravamento por conta disso. Então, ele aumente essa tempestade de citocina ou então leve a uma resposta mais exacerbada do organismo em relação àquilo que já está sendo corrigido, né? Então, a tendência de piora pode estar baseada nisso. Mas os estudos também ainda estão tentando verificar se quais são os problemas realmente de fato para esses pacientes graves. O que nós temos é que dentro dos pacientes que foram testados e que estavam em estado grave, houve uma piora no quadro. Então, por causa disso, há uma não recomendação do seu uso em pacientes que não sejam em estado leve ou moderado. Então, com certeza, esse coquetel, nesse momento, vai ser mais uma alívio, né? Vai ajudar a evitar o agravamento da COVID-19 em muitos pacientes. Isso, realmente. Agora, sim, é importante ressaltar que existem poucos estudos publicados e que, apesar dele ter o seu uso promissor, né? E a gente precisar esperar ainda, de fato, esses outros estudos que estão em andamento serem finalizados, ele apresenta uma certa limitação, né? Então, por exemplo, o seu uso tem que ser indicado apenas para unidades hospitalares, é necessário um acompanhamento do paciente após infusão e não é um acompanhamento simples, é um acompanhamento que você tem que verificar a progressão do tratamento, se houve piora no quadro, se realmente o paciente está melhorando ou se, de repente, ele não pode desenvolver uma reação adversa, que também é uma situação que pode acontecer, né? Então, alguns dados publicados com uma dose um pouco maior têm mostrado que alguns pacientes desenvolvem reações anafiláticas, né? Então, isso tudo pode ocasionar uma piora do quadro do paciente ao invés de uma melhora. Por isso, o seu uso, ele tem que ser restrito a hospitais e com acompanhamento médico-hospitalar. Daniela, muito obrigada pela sua participação no Jornal da LES, primeira edição, pelos esclarecimentos com relação ao assunto e as portas estão sempre abertas para esclarecer essas dúvidas que são tão importantes para a população sergipana. Muito obrigada e tenha um bom dia de trabalho. Eu que agradeço. Bom dia para você também. Bom dia. No próximo bloco, uma entrevista ao vivo sobre a construção do canal de Xinguó Volta em Instantes. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? para defender os interesses da população. Além de criar e aprovar leis, ela fiscaliza de forma transparente as ações do governo. E como eu posso mudar as coisas? Espera, amor. A moça já vai falar. Você pode acompanhar todas as ações do governo participando das audiências públicas ou através do portal da transparência. Ou através do portal da transparência. Acesse o site da LES. Seja você instrumento da mudança. Conheça a LES e faça a sua voz ser ouvida. Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Uma casa segura é você quem faz. O município sergipano de Maruim fica a 30 quilômetros da capital, Aracaju, e tem um pouco mais de 17 mil habitantes. Trata-se de uma das cidades mais antigas de Sergipe, com participação efetiva nas transformações sociais e políticas do Estado. O destaque na economia da cidade é o cultivo da cana-de-açúcar, a criação de gado para corte e a produção de petróleo. Mas existe uma previsão para, em breve, ter início a operação de uma moderna fábrica de cimento da Companhia Siderúrgica Nacional, alavancando o desenvolvimento municipal e contribuindo para o plano de desenvolvimento de Sergipe. A economia do município está assim distribuída. Na administração pública, 40%. Serviços, 35%. Indústria, 22%. E agropecuária, 3%. Maruim. Sua vocação impulsiona nosso Estado. Estamos de volta e olha, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, assinou em Aracaju, na última sexta-feira, a ordem de serviço para a elaboração do projeto executivo do canal de Xinguó. A proposta é que a obra leve água do Rio São Francisco para o sertão sergipano, amenizando assim os efeitos da seca na região. E quem explica melhor o projeto e seus benefícios é o engenheiro agrônomo da Coedro, Paulo Feitosa. Paulo, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Lese 1ª edição. Conta um pouquinho para a gente, depois da ordem de assinatura, quais as próximas etapas agora para o projeto? Bom dia. Inicialmente, eu gostaria, se me permitisse, em poucas palavras, dizer exatamente o que é o canal de Xinguó. Veja bem, isto é um projeto que há bastante tempo vem em pauta e se desenvolvendo, e hoje chega praticamente aos seus finalmentes, com os estudos praticamente de hoje, já concluídos, de anteprojeto, para uma fase que a gente chama de anteprojeto, fase 1. Esse, em poucas palavras, vou dizer o que é esse canal, ele inicia-se na barragem de Paulo Afonso 4, em Paulo Afonso, entra em Sergipe e percorre 104 quilômetros, aproximadamente, chegando até Nossa Senhora da Glória. Naturalmente, passa por cinco municípios e tem, entra em Sergipe com uma vazão de aproximadamente 22 metros cúbicos por segundo. para maiores esclarecimentos, para pessoas que são acostumadas com outras unidades, eu diria 22 mil litros por segundo. É bastante água. Esse projeto, ele tem uma influência de benefício às pessoas numa faixa às suas margens de cinco quilômetros para cada margem. Ou seja, por onde ele passa, dentro de Sergipe, ele vai beneficiar pessoas que se situam numa faixa de 10 quilômetros às suas margens. Cinco para um lado e cinco para o outro. Iniciando no município de Candete de São Francisco, naturalmente, e vindo até Nossa Senhora da Glória. Bom, essa água que vem aduzida nesse canal e distribuída pelo sertão, naturalmente, passando na área mais seca do estado, ele se destina à irrigação, abastecimentos humano e animal e também para a indústria. Para você ter uma ideia, no caso da irrigação, ele prevê-se irrigar 11 mil, em torno de 11 mil hectares nessa trajetória por onde ele passa. Está contemplado dois projetos já existentes em operação, que é o Jacaré, o Jacaré Curituba e o Candete de São Francisco, ou seja, o Califórnia em Candete de São Francisco e administrado pela Coírio, e mais um projeto novo que já está elaborado para a execução, chamado Manuel de Unísio Cruz, só esse projeto ele beneficia 1.205 famílias com irrigação. Além disso, você tem diversos outros novos projetos de irrigação em todas as suas plantas para sua extensão, até chegando em Nossa Senhora da Glória. Portanto, eu diria que do ponto de vista social, ele é de uma importância enorme e bem como também da parte do desenvolvimento econômico. Eu diria que é um grande empreendimento de uma importância enorme do ponto de vista socioeconômico para dentro da região do semiado que é a mais seca do Estado de Sergipe. Para se ter uma ideia, abrange dentro dessa região 36 36 é área de assentamento do Estado e do INCRA e nele se está estabelecido aproximadamente quase 2 mil famílias de pequenos produtores que são áreas de assentamento. Então, isso é na realidade é de uma importância sem precedentes eu diria para aquela região do Sertão. E outro, para você ter uma ideia do ponto de vista de geração de emprego, cada hectare irrigado ele gera em torno de 1 a 1,5 emprego fixo por ano. nós temos em torno de 11 mil hectares a ser irrigado por esse canal. Esse aí só de diretamente teria um emprego bastante significativo na região e principalmente com a produção de alimento. então, só para você ter uma ideia realmente esse é eu diria assim em poucas palavras o que é fisicamente esse canal. Com certeza, né Paulo, como você mesmo já disse vai trazer um alívio para o Sertão Sergipano principalmente para muitas famílias daqui daquela localidade que precisam do ponto de vista de benefícios pós-econômicos que a gente estava falando ao mesmo tempo mas realmente como você mesmo disse vai trazer muitos benefícios tanto econômicos sociais ali vai levar água para muitas pessoas nesse momento na realidade eu diria que a população É porque eu acho que a nossa quando eu vou falar a Sertão também vai falar aí está tendo esse probleminha mas o nosso tempo está tão curto hoje as suas explicações foram muito boas nesse momento para explicar um pouquinho para a gente A gente está com esse problema realmente na conexão do Paulo A gente vai ter que finalizar a nossa entrevista infelizmente a sua primeira parte você esclareceu muitas dúvidas já da gente com relação ao assunto com relação ao projeto vai beneficiar muitas pessoas muitas famílias nesse momento eu agradeço pela sua participação no nosso jornal que você possa voltar sempre para esclarecer depois mais dúvidas com relação a construção do canal de Xingol muito obrigada pela sua participação muito obrigado também até a próxima muito obrigada olha só no próximo bloco a gente vai falar sobre mais notícias do parlamento sergipano sobre o projeto de lei com relação às casas de farinha no estado de Sergipe eu volto em instantes a ditadura foi uma época de violação de direitos e muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados escondidos ou destruídos hoje muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br acesse pesquise e não deixe a história desaparecer muito menos se repetir você tem criança de nove meses a um ano e meio? então esse vídeo é pra você Ministério da Saúde apresenta tem criança em casa tem aprendizado também confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno nessa idade podemos ajudar a criança a aumentar seu vocabulário ensinando a ela os nomes das coisas e das pessoas explique tudo o que você faz com ela pra ela o porquê de estar fazendo algo e para que isso serve faça movimentos e barulhos que sejam de fácil imitação como bater palmas cantar cantigas e rodar isso estimula muito a interação com a criança dar pequenas ordens também ajuda a criança a treinar seu desenvolvimento como vem aqui pegue o brinquedo entre outras quando for ler histórias para a criança mostre as figuras aponte com o dedo e fale o nome dos objetos e dos animais para que ela reconheça e comece ou tente repetir você também pode estimular seu filho a caminhar com ou sem apoio e oferecer pequenos objetos como bolinhas de papel pedaços de frutas ou outros para que ela possa pegar e treinar fazer uma pinça com os dedos a partir de um ano a criança já começa a ficar mais independente e um ótimo jeito de aproveitar isso é deixando que ela coma sozinha com os talheres apropriados e até mesmo com as mãos na hora da brincadeira ofereça potes de plástico ou caixas de tamanhos diferentes para que ela mesma possa empilhar outra brincadeira legal é desenhar qualquer papel folha de papelão ou caixa já são ótimos para isso como a fala já está mais desenvolvida fale corretamente o nome das pessoas e dos objetos para a criança ajustar a sua fala outra coisa fundamental é mostrar para a criança o que ela pode e não pode fazer assim ela aprende a ter disciplina e limites tudo com muito respeito confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família estamos de volta com o Jornal da Lese e eu tenho uma pergunta para você você já teve que lidar com chefes difíceis no seu ambiente de trabalho esse é o tema do quadro mercado de trabalho de hoje com o consultor Antônio Neto e ele vai dar dicas o psicólogo William James disse um dado momento que uma das grandes descobertas dos últimos tempos é você conseguir alterar o comportamento das pessoas alterando as suas atitudes a nossa grande falha é querer que as pessoas sejam iguais a nós é cobrar das pessoas aquilo que nós gostaríamos que elas fossem quando na verdade cada um tem o seu jeito a sua forma nós somos pessoas únicas pessoas diferentes e precisamos encontrar uma forma média adequada para que ele lide com cada pessoa do jeito que ela é as pessoas são cada um com seus problemas cada um com suas competências cada um com o seu jeito e se nós quisermos que todos sejam do meu jeito do jeito da pessoa vai ser muito difícil vai sofrer lidar com chefes difíceis é preciso muita habilidade é preciso entender qual é a dinâmica a metodologia a forma de como eles lidam para que saibamos colocar as coisas as observações da forma mais correta mais cuidadosa para que não me lindre aquelas pessoas que são mais emocionais do que lógicas é preciso entender qual o propósito dessas pessoas claro aliando-se a visão aos valores a missão da empresa que aí sim exige um padrão de cada um mesmo dentro desses padrões acontecem as escapatórias e essas escapatórias não serão claro não deverão ser suficientes para nós sairmos abandonando todas as empresas que passarmos porque em todas as empresas em todas as organizações vamos encontrar pessoas boas e pessoas não tão boas Obrigada ao consultor Antônio Neto pelas dicas e segundo ele está de volta e um projeto de lei de autoria do deputado Zezinho Sobral reconhece as casas de farinha como patrimônio cultural e material de Sergipe o repórter Marcos Borges foi até o município de Campo do Brito para conhecer o trabalho realizado nessas casas que garante o sustento e sobrevivência de muitas famílias Segundo dados do IBGE em 2019 a área plantada de mandioca em Sergipe foi de 12.123 hectares com rendimento médio de 12.725 quilos por hectare registros mostram que as casas de farinha estão presentes em vários municípios do estado com destaque para algumas regiões produtoras como Lagarto Macambira São Domingos e Campo do Brito Eu fiz o PL que fala sobre casa de farinha porque o Sergipe adora farinha assim como eu adoro e nós temos um bom preço da farinha e se a gente não proteger o patrimônio imaterial daquele que fabrica farinha das casas de farinha e da multiplicidade de produtores ou seja a inúmera a grande quantidade de casas de farinha os inúmeros produtores de farinha da agricultura familiar a gente vai ter uma farinha cara e hoje a farinha tem um preço ótimo tem um preço bom melhor vai no mercado que você vai encontrar como é que está a farinha em relação aos outros itens porque ela é produzida por muita gente porque ela representa a economia solidária porque ela representa a economia daqueles mais pobres que geram e produzem farinha para o consumo e para a venda então ela é popular ela é economicamente viável e ela é uma grande representação da sergipanidade daquilo que a gente tem de melhor no nosso povo então eu fiz SPL para proteger para que indústrias comerciantes mal intencionados ou pessoas com outra função não venham a fechar as casas de farinha sobre os inúmeros argumentos você tem que ter aqui isso não é economia solidária isso é uma indústria não é então os argumentos usados para fechar para reduzir poluente mentira casa de farinha não polui absolutamente nada nunca poluiu não é agora que vai poluir viajamos até o município de Campo do Brito localizado a cerca de 65 quilômetros da capital sergipana onde a cultura das casas de farinha está presente em basicamente toda a região seu José Rinaldo mais conhecido como Nado do Pão vive deste ofício há mais de 25 anos tradição que iniciou com os avós com meus avós com nossos familiares entendeu aqui a gente é de avó para pai e de pai para filhos de acordo com o farinheiro apesar da vida simples daqueles que trabalham fazendo a farinha ou cultivando a mandioca mesmo em tempos difíceis como o da pandemia o processamento tem garantido a muitas famílias o pão de cada dia só nessa região são muitos iguais a Jailson que são ajudados e tiram o sustento da família do trabalho que é realizado aqui nas casas de farinha triste da comunidade da região da gente de Sergipe em si se não fosse as casas de farinha para ajudar as mães de família os pais de família ganha aqui uma rapaz de manhoca ganha na prensa ganha no forno não quer dizer que todo mundo sai gratificante e ao caso se as casas de farinha fechar o que será da pobreza a gente tem uma atividade que ajuda em todos os pontos por onde andamos ou passamos é fácil perceber as muitas plantações de mandioca e casas de farinha espalhadas há 15 anos produtores locais no município resolveram criar uma cooperativa de farinha o local garanta são os agricultores da região e até de cidades vizinhas o escoamento de boa parte da produção na cooperativa a farinha que chega dos produtores é processada embalada e vendida para comerciantes de todo o estado para o gerente administrativo da cooperativa Luiz Carlos a lei aprovada na assembleia legislativa representa para os produtores reconhecimento e segurança para as futuras gerações essa lei esse projeto de lei que graças a Deus foi aprovado pelos nossos deputados ela vem na verdade nos dá uma segurança jurídica e reafirmar aquilo que a gente já é há séculos ou seja somos produtores e agricultores familiares que em suas devidas casas plantam colhem e produzem a farinha de forma artesanal então a lei basicamente ela vem reafirmar aquilo que é o nosso serviço não são grandes proprietários vocês aqui os produtores aqui não tem fábricas tem pequenas unidades de beneficiamento que começou para sua própria subsistência depois com a sobra hoje produzindo mais com a mecanização da casa de farinha agora vende também a sua parte e gerando lucro gerando renda gerando na verdade uma transformação social então a lei de fato vem nos dizer aquilo que nós já somos produtores né de farinha mais produtores artesanal Luiz Carlos lembra que devido a produção e comercialização da mandioca e farinha na região aqui geralmente não falta trabalho para quem procura a gente diz sempre que essa região aqui é muito rica porque só não trabalha quem não quer trabalhar porque você tem a casa de farinha que você tem o descascamento você tem aquele que toma conta da prensa você tem aquele que toma conta do forno você tem aquele que descarrega os caminhões não sei se vocês conhecem mas temos em torno de uns 40 caminhões que de terça a quinta distribui as raízes de mandioca em toda a região Macambira São Domingos e Campo do Brito ou seja em média cada caminhão traz 15 a 20 toneladas isso semanalmente ou seja então você tem um alto um alto volume de mandioca sendo distribuída para a produção da farinha de terça a sexta basicamente são os dias de produção de farinha de mandioca nas casas dos produtores e dos demais cooperados e dos demais produtores que não são cooperados porque existe muito mais produtores do que produtores cooperados então nas suas casas existe a produção e nessa produção existe a transformação social porque às vezes tem a família que trabalha mas como demanda mais mão de obra mais gente então emprega o vizinho que não tem a casa de farinha isso vai gerando renda isso vai gerando transformação social o sucesso o sucesso da cooperativa também fez com que a mandioca fosse olhada como um produto pronto para produzir mais que a farinha com a cooperativa e com novos olhares surgiu a ideia de dar ao produto que nós já trabalhamos exemplo a macaxeira um melhoramento né então quando você beneficia o produto você agrega valor então um quilo de macaxeira de natura é diferente de um quilo de macaxeira empacotada então nós descobrimos através do conhecimento de parcerias como o Sebrae e podíamos fazer isso então hoje nós temos um leque de atividades nós temos macaxeira vaco tapioca vaco nós hoje produzimos bolo de macaxeira bolo de pulpa pé de moleque ponetão de macaxeira massa para pizza massa de pastel ou seja brigadeiro de mandioca empadinhas tortaletes então você tem uma série uma série de outros produtos né que a gente comercializa agora diferente a gente atinge agora o mercado chamado PA e PNAE né a gente tem projeto junto com a Conab e também vende para o PNAE ou seja para as escolas municipais e foi expandindo os produtos que foi criado este outro espaço nesta cooperativa são criadas várias mercadorias derivadas da mandioca hoje as cooperadas estão preparando a tapioca a vácuo o produto chega in natura é peneirado ensacado colocado para ser processado a vácuo e separado para a venda mas Alessandra explica que daqui também saem bolos brigadeiros e outras delícias gerando mais que emprego a essas pessoas aqui todas aprendem o significado da palavra esperança me ajuda muito a manter minha família por causa do salário e do mesmo jeito que me ajuda ajuda todos da comunidade né porque são coisas extraídas da nossa terra e ajuda todos nós com certeza e antes de encerrar vamos com as notícias da agência de notícias quem traz as informações para a gente hoje é a jornalista Stephanie Macedo muito bom dia Stephanie seja bem-vinda de volta ao Jornal da Lese primeira edição conta para a gente quais as informações de hoje eu sei que teve uma reunião da deputada Goretti Reis na reunião nacional de vacinação conta um pouquinho para a gente como foi exatamente Larissa a deputada Goretti Reis participou aí de uma comissão nacional de vacinação essa comissão ela é oriunda da Unali que é a União das Assembleias Legislativas então a deputada tem participado de diversas reuniões com órgãos e instituições para debater o processo de imunização aqui no Brasil dessa vez a deputada junto com a comissão conversou aí com o embaixador de Israel nessa comissão eles quiseram saber porque foi que o país voltou à normalidade recebendo turistas abrindo restaurantes e aí o embaixador de Israel comentou que além da máscara eles também confiaram aí no imunizante que após de 14 dias da segunda dose o país começou a diminuir a cair o número de óbitos então eles confiaram aí na credibilidade da PEP Pfizer que é o imunizante que está sendo usado lá em Israel Larissa Pronto e antes de encerrar porque o jornal nosso tempo hoje está corrido amanhã lembrando né Stephanie amanhã voltam as sessões mistas aqui na Assembleia Legislativa e você vai poder acompanhar aqui pela TV Alesi e também pela agência de notícias Exatamente amanhã os deputados voltam a discutir pautas de interesse público e também voltam aí as sessões de votação Pronto ok então te espero amanhã com mais informações para a gente tenha um bom dia de trabalho Obrigada Larissa até amanhã Tchau Jornal da Alesi Primeira Edição vai ficando por aqui meio de meio tem Jornal da Alesi Segunda Edição com Valquíria Miron continue acompanhando a gente pela nossa programação e também pelas nossas redes sociais pelo Instagram e pelo Facebook arroba TV Alesi 5.2 o nosso Twitter é arroba TV Alesi o nosso canal no Youtube TV Alesi temos um número que você pode mandar a sua sugestão de pauta eu fico por aqui mas a gente volta amanhã às 8 horas eu espero você Música Legenda por Sônia Ruberti